Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Seguinte, como sempre, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de novidades semanais aqui no nosso Jeito Online de Cada Dia. Hoje, inclusive, dia 1º de Fevereiro de 2024. E sem perder muito tempo, começando logo aqui, de novidades, a gente tem em comemoração Ano Novo Chinês, novos cosméticos gratuitos, que no caso, até o dia 21 de Fevereiro, todo mundo que entrará no jogo vai estar recebendo a máscara Dragão de Madeira, em camisetas vai estar recebendo a camisa Ano Novo Lunar Preta e também o vestido Ano Novo Lunar Vermelho, para a personagem feminina. Agora, quanto às carros da semana, no cassino, a gente tem o The Classe Mamba, no pódio, para ser conseguido de graça pela roleta. Na Luxury Autos, a gente tem o Cari Viva Night e, ao lado dele, a gente tem o Grosso Turismo, o Maggio. Na Plinux Motorsport, no Simion, a gente tem o Koi Raiden, o Overflow de Morgon, o Vulcarnébula Turbo, o Bravado Velieri e o Pegasso Infernos. E já no encontro dos carros LS, o carro-prêmio da vez é o Lampadate Michelle GT. E para você conseguir esse carro, você vai precisar ficar entre os 3 melhores em uma corrida em eventos de carros LS em série, por 3 dias consecutivos. E no test-drives, tem o XT Devian, o Ocelot Lynx e também o Inici Sport. Agora, quanto às carros da semana no ferro velho, a gente tem o Benefactor LM87, que é o contrato do navio cargueiro. Tem também o Inveteiro Corkat Blackfin, que é o contrato da Arena. E também o Bravado Greenwood, que é o contrato do Cassino. E por fim, quanto ao desafio semanal da vez, você vai ter que entregar 2 veículos para o Simion, para ganhar 100 mil. Agora, em bônus, a gente tem missões de contato do Simion, com bônus de triple RP dinheiro. Alguns serviços da comunidade, também estão com bônus de triple RP dinheiro. Exportações do Simion, no caso aqueles carros que ele pede por se entregar nas docas, também estão com bônus de triple RP dinheiro. Modo adversário Fuga de Mestre Remix, está com bônus de dupla RP dinheiro. Serviços de clientes da oficina de tuning, também está com bônus de dupla RP dinheiro. E importações exóticas da oficina de tuning, também está com bônus de dupla RP dinheiro. Agora, em descontos, a gente tem a garagem de 50 vagas, da Eclipse Boulevard, e suas customizações, o desconto. E em descontos em veículos, temos todos da Premium Lux Motorsport, lá do Simion. No caso, o Koi Raiden, o Overflow de Morgan, o VU Carnébula Turbo, o Bravado Verlieri e o Pegasus Infernos. Já em corridas contra o relógio, a normal é de Monte Gordo, a do RC Bandito está no Canteiro de Obras 1, e a da Junk Energy é do Sistema de Esgoto. E já contra a van de armas, hoje, nessa quinta-feira, ela está lá na montante da Tavian, e no seu arsenal de armas especiais, a gente tem o Fuzil de Batalha, a arma mais recente que chegou no GTA Online, nessa última atualização. Temos também o Fuzil Pesado, com 35% de desconto para quem assina o GTA Plus, e temos também a Aralto Infernal, que está com 30% de desconto para todo mundo. Já as outras armas são comuns que você encontra na Munation, então não preciso falar aqui, tá certo? E por fim, contra os comerciantes, o primeiro, você vai estar encontrando no Rancho, nesse ponto que eu estou mostrando aqui para vocês, e esse daqui são os valores dele. Já o segundo comerciante, você vai encontrar em Little Soul, nesse ponto que eu estou passando aqui para vocês, e esse daqui são os números dele. E por fim, o terceiro e último comerciante, você vai encontrar em North Smash, nesse ponto que eu estou mostrando aqui para vocês, e esse daqui são os números dele. E como sempre, eu preciso avisar aqui, as corridas RC Bandito, as corridas Jack Energy, a van de armas, e os comerciantes, eles trocam de local todo santo dia. Então, esses locais que eu mostrei aqui só valem para hoje, nessa quinta-feira, porque a partir de amanhã já muda, depois de amanhã muda de novo, e assim por diante. Beleza? E bom, rapaziada, no geral, eu acho que é isso. Eu só queria aproveitar aqui para falar para vocês, que eu estou preparando um vídeo também bem legalzinho para vir aí. Um vídeo que o pessoal me perde há bastante tempo. Na real, vou começar uma série de vídeos que vão ser bem interessantes, acho que vocês vão gostar. Aí vai demorar um pouco para sair, porque também não trabalho para editar, mas enfim, é isso aí. E aquilo de sempre, né cara? Se eu te informei, se você gostou do vídeo, eu te peço encarecidamente para que você considere aquela fortalecida, deixando seu like, se inscrevendo no canal, e ativando as notificações para ficar sabendo sempre que eu postar alguma coisa. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço.